O timão que ontem carimbou a faixa de campeão da Libertadores do Flamengo Venceu por 2x1, conseguiu vencer lá no Rio de Janeiro Flamengo desfalcado, não estava também com todo o seu time Mas o Corinthians também desfalcado, conseguiu vencer portanto ontem por 2x1 a equipe do Flamengo O Corinthians marcou primeiro, depois sofreu um empate e conseguiu vencer com o gol do Yuri Alberto